Bem vindos a mais um vídeo de pesca, hoje estou no Douro, estou a pescar a piado, está a demasiada chuva, a demasiada vento para pescar de caiaque, vou vos deixar uma pequena filmagem do vídeo do sábado passado, eu consegui encontrar um padrão e o fundo estava cheio de pequenos lucupercas, no entanto não era o meu objetivo, está na altura de começar a preparar a minha época preferida, a época dos barbos, e então estive a explorar novos sítios que irei utilizar nesta época que se avizinha. Perdendo o Bá, só irei, estou a pegar o bairro, estou a pegar o bairro e o bairro, Shall Jardim? Vá cá, não dá o Tom, vou avar por mim! Eu vou avalar! Esperando o Bairro Cuidado por me comprar um Bairro, O Bairro do Custos e o Bairro, O que é isso? Um fato e tal. Fui também até à barragem, sempre tive curiosidade em saber a profundidade máxima naquela zona, mas apanhei uma enorme surpresa, aquele é muito baixo, tem cerca de 8.000 metros e alguns sítios ainda menos. Para ali já não se passa mais, chegámos à barragem, para quem está curioso de saber a profundidade, não chegou sequer aos 8 metros, já estive lá mais à frente, voltei agora um bocadinho atrás, o fundo está coberto de tarrinhas, acima deste risco amarelo, é peixe, ouviram um alarme, de peixe. Nestas árvores estão umas araras, uma espécie de propagaio, vou tentar fazer zoom com a cada, para ver se consigo ver, eu sei onde é que eles estão, vamos ver se consigo apanhá-los. Para terminar deixo-vos a filmagem do único peixe que saiu hoje, antes do adúvio ter se abatido começar a subir desta maneira, foi um peixe tirado com a Coletail da Savage, e para conseguir tive que baixar a gramagem para 7 gramas, paragens ainda maiores, com 60, tive que utilizar 60, e saiu apenas este peixe, nem mais toques, absolutamente mais nada, mas deu para divertir, é sempre divertido. para o gabbum do público. Vamos ouvir o lugar agora, estávamos ades Testament, que agora está no melhor quando vamos ver a Coletail da toys, não vamos ver a grandeather == Ah trata de superficialנס o tempo millor né, conformismoно meiais o tempo, o curdle tail Agora vou acabar, vou-vos uma amostra. Aqui está, a primeira. Curletail da Savage Gear. E vou ver. E para o próximo.